Corinthians faz live de aniversário histórica, William chega ao Timão depois de 14 anos, Roger Guedes e sua camisa 123 roubaram a cena e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania, então roda a vinheta e bora pro vídeo. Fala aí fiel, tudo certo com vocês? Bom, antes de começar o giro, eu só queria dar os parabéns ao nosso Corinthians, aniversariante do dia de ontem, 111 anos de história, títulos, alegria e principalmente sofrimento né fiel, e que venham muito mais, parabéns Corinthians. Bom, último reforço do Timão na temporada, William chegou ontem ao Brasil e falou pela primeira vez em sua volta como novo jogador do Corinthians, o atacante que chega do Arsenal da Inglaterra chega para assinar um vínculo definitivo de duas temporadas até o final de 2023 e também para vestir a camisa 10, como já vinha sendo muito comentado em vários portais e também não tinha outra né fiel. Bom, 14 anos depois ele está aí de volta, agora com seus 33 anos para dar continuidade a grande história que ele começou aqui em 2007, onde passou por 27 jogos e marcou 3 gols segundo o site O'Goal. E bem, na live de aniversário que já já eu falo mais, o presidente do Willio chegou a comentar que só foi graças a um patrocínio que eles conseguiram trazer o Willian, e se eu não me engano ele estava falando da Sócios.com, a empresa de Fantoken, enfim. Essa empresa também foi a mesma que apareceu na BMW que trouxe o Willian ao Parque São Jorge. Ou seja, para quem aí pergunta, da onde o Corinthians tirou tanto dinheiro para bancar 3 reforços e ainda sobrar para ele? Foi sim graças a ajuda de um grande patrocinador que promete viu? Valeu por isso aí Sócios.com, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. A fiel já está louca atrás desses fã tokens e eu sei que ainda tem muito mais por vir. Bom, ainda assim eu só quero ressaltar que para vir para o Corinthians, o Willian teve de abrir mão de mais de 150 milhões de reais que ele ganharia durante 2 anos de contrato no Arsenal. Pois é né fiel, ele simplesmente abriu mão de muita grana para voltar para o seu time do coração recebendo mais ou menos 1 milhão por mês e mais um bônus aqui e ali porque a gente sabe que não vai ser só isso né. Ele abriu mão mas também não é besta. Enfim, me contem aí qual a expectativa de vocês para essa contratação fiel, porque o homem chegou e está fininho hein. Vinha ali de uma pré-temporada no Arsenal, já está no Bid inclusive e eu acredito que só vai precisar de um tempo para entrosar mesmo. Aí na terça já vai estar em campo se Deus quiser. Após ser anunciado como novo reforço do Corinthians, o lateral direito João Pedro foi finalmente apresentado nesta tarde. O jogador de apenas 24 anos chegou há mais ou menos 2 semanas atrás, mas por conta do hype das contratações de Roger Guedes e William, ele acabou tendo que ser anunciado um pouquinho mais tarde. Mas nesta quinta já recebeu aí a sua camisa com o número 2, herdada de Michel Macedo e já deu suas primeiras palavras como jogador do Corinthians. E bem, na entrevista do time do JP, ele parece já ter uma ciência do porquê foi contratado, da oportunidade que ele está tendo e ele mesmo ressalta que não liga de ser reserva por aqui, abre aspas. É uma baita oportunidade estar vestindo essa camisa, o tamanho do Corinthians. Já no próximo ano, vamos ter muitos campeonatos e é quase impossível um jogador só fazer esses jogos. Veio que aí eu terei chance de jogar, fecha aspas. Além disso, o jovem defensor também deu mais detalhes de como deve jogar quando tiver uma chance com o Silvinho. Ele diz que é um lateral bastante ofensivo, gosta de apoiar, tem físico e que em Portugal ele melhorou a sua questão defensiva, que também é muito importante para um lateral. Ou seja, talvez por isso ele não tenha dado muito certo no Porto, porque na Europa eles gostam de um cara mais defensivo que completa a linha de defesa. Ao contrário da gente, que gosta de um cara que apoia mais, sai para o jogo, enfim, não tem muito o que falar, né fiel? Como ele mesmo já falou, uma hora as oportunidades vão vir, porque ninguém vai ser reserva da equipe para sempre. Agora, ele tem que lembrar que só vai ficar por aqui até agosto do ano que vem, então vai ter que mostrar serviço muito rápido, porque esse ano, hum, já era. O que vocês acham fiel? Será que vinga? Agora sim, a tão esperada live de 111 anos. A live que simplesmente roubou a cena de qualquer outra coisa que estava acontecendo e conseguiu reunir mais de 200 mil corintianos simultâneos se contarem a live e os canais que faziam conteúdo em cima. Pois é, fiel, e além das grandes atrações para todos os gostos, com pagode, funk e sertanejo, ela também apresentou os novos patrocínios do clube, como a Mercado Bitcoin, que já havia sido falada aqui no canal, e o Posto Ale, que esteve presente de 2019 a abril desse ano, e agora retorna aí a camisa sendo estampada no meio do peito dessa vez. Além dela, também tivemos boas novidades para o futebol feminino, olha só, onde a intenção, como disse o Juca, é tornar os outros esportes do Corinthians cada vez mais autossustentáveis. E nessa live, anunciaram duas novas parcerias, sendo a primeira um Master, que é o Mercado Hispani Atacadista, e a outra a Troveran Hot, que já patrocinava as meninas há um tempo atrás, e agora retorna aí a barra traseira da camisa. E por último, porque as novidades não pararam por aí, tivemos ainda a parceria para o time de basquete, a Tote Vez, que inclusive é mais uma que já esteve presente no Parque São Jorge, não sei se no time de basquete, mas agora ele está, e é claro que tem que comemorar, porque é dinheiro novo que entra para o clube, né fiel? Bom, outra novidade que tivemos, foi a confirmação da volta da torcida a Neo Química Arena, marcada para o dia 7 de novembro, diante do Fortaleza. Pois é fiel, quem aí vai estar lá, hein? Comentem aí. E agora, por fim, é claro que eu não posso deixar de falar dos nossos novos reforços, né? Bom, tivemos aí primeiro o William, recebendo mais uma vez a camisa 10, ao som de Turma do Pagode, e por fim, Roger Guedes. Pois é, o polêmico Roger Guedes, que quase todo mundo já dava a camisa 9 como certa, ou a 22, sei lá porquê, mas não, ele não é um cara comum, ele gosta de aventura, ele gosta de atenção, e como o número que ele queria já está sendo usado pelo maior lateral direito da história do clube, ele simplesmente resolveu inovar, e realmente inovou, escolhendo a camisa 123, explicando aí que a 23 já estava sendo usada, e que ele não poderia deixar passar, porque essa é a data do nascimento do filho ou filha dele. Por isso, ele optou por essa inédita camisa 123. E aí, fiel que fica a pergunta, será que ele vai mesmo usar a 123? Ou isso só foi marketing pra depois ele pegar a 9? Porque pelo que eu vi, 3 números na camisa não chega a ser muito comum em lugar nenhum, mas dá pra usar de boa nos torneios nacionais. O problema mesmo é só daí pra frente, na Liberta, no Mundial, aí realmente não tem o que fazer, né? Tem que pegar a 9 ou ficar de fora. Mas fora disso, é permitido sim, e pra quem não entendeu, eu vou repetir aqui. Ele pegou a 123 porque é o dia do nascimento do filho dele, e inclusive ele tem até tatuado na perna, já está sendo usada pelo Fagner, certo? Bom, independente se você curtiu a escolha ou não, eu acho que já dá pra dizer que o Roger Guedes já é o maior camisa 123 da história, né? 1, 2, 3... Roger Guedes marcou outra vez. Citados por Duílio na live e uma das responsáveis por ter trago William ao Timão, a Sócios.com finalmente lançou hoje as fã tokens do Timão em seu aplicativo às 10 horas da manhã. E como já era esperado, a ansiedade da Fiel em conseguir ter pelo menos uma moeda acabou gerando uma instabilidade no app que fez com que vários torcedores não conseguissem ter acesso. Eu mesmo passei por isso, mas depois de algumas tentativas, eu até consegui comprar duas moedas e me juntei ao bando de loucos, que simplesmente consegui esgotar as 850 mil unidades em duas horas. E dois detalhes, um que eles foram vendidos em mais de 150 países de 193 reconhecidos pela ONU e que cada um só poderia comprar 50 moedas por conta, porque assim como o Colagrossi disse, a ideia é que boa parte da Fiel tenha acesso a elas. E bem, só nessa brincadeira, em duas horinhas o Timão conseguiu arrecadar 1,7 milhões de dólares ou 8,7 milhões de reais como foi estipulado no começo. Porém, se o acordo deles for o mesmo que é com o do Atlético Mineiro, então essa quantia terá de ser repartida em metade e metade para cada lado, 50% para o Corinthians e 50% para os sócios, ficando assim com mais ou menos 4,3 milhões. Pois é né Fiel, dinheiro fácil que chama né? Acredito que o próximo lançamento das moedas ainda deverá acontecer no dia 9, como alguns aí estão falando. Então, se você ainda não comprou, não teve a chance ou não estava nem sabendo, fica ligado aí já na próxima semana, porque elas devem voltar e você vai ter aí uma nova chance de comprar. Lembrando também que além de ajudar o clube, você que adquiriu a moeda também poderá participar de decisões exclusivas, como essa que já está rolando no app, como de quem merece um busto no Parque São Jorge, e aí tem lá o Fenômeno, o Basílio e o goleiro Gilmar dos Santos Neves. Você pode escolher isso, você pode escolher a música que vai tocar no aquecimento dos jogadores e muito mais. Fora também o sorteio snack, com apenas um clique você já está participando. Então, repito, fiquem ligados aí porque essa parceria promete, viu? Por hoje é só Fiel, mas fiquem ligados, amanhã estaremos aqui novamente trazendo mais informações do nosso timão diretamente pra vocês que estão ligados aqui no canal. Então, fiquem com Deus e até a próxima. Vai Corinthians! Tchau, tchau!